Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da JetLounge onde hoje a gente vai falar sobre o Sidus 2023, hein pessoal? Um modelo muito interessante para a expedição que nós dedicaremos dessa vez um episódio inteiro para esse modelo, hein? Muitos rumores, muitas dúvidas, vamos falar tudo sobre ele hoje. Roda a vinheta aí, editor! Bom pessoal, antes de mais nada, se você gosta dos nossos conteúdos considere se inscrever no canal, tem um botão aí embaixo vermelho para você se inscrever ativa o sininho para você receber os avisos quando a gente postar vídeo está vindo um projeto novo aí, se Deus quiser, em breve vocês vão gostar muito estou trabalhando muito para isso e compartilhe esse vídeo se você acha que pode ajudar alguém, deixe seu comentário com o que você quer que a gente grave e dê o seu joinha, esse joinha aí faz proliferar os vídeos ele diz para o YouTube que o YouTube, fala para o YouTube assim, isso já é bom então passa para frente, acho que vocês já devem assistir muito o YouTube já devem ver por aí, né pessoal? Então, ajuda muito a gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o SIDU Explorer Pro 170 sim, ele tem a base do Fichy Pro, só que ele traz muito mais coisa, muito mais novidade e especificamente dedicado para expedições em longas distâncias a gente está com o SIDU, com o site da SIDU gringo aberto aqui, tá? Vou dar uma passada para vocês verem, vocês estão vendo aí na tela o Spark, o SparkTrix, está tudo bem aí? E pior que deu uma entortadinha na tela aqui, peraí, deixa reto, vê se está reto cuidado com o pé aí, tá? Pronto Isso, eu preciso conferir se está reto mesmo Vamos lá pessoal, acontece nas gravações Bom, espero que esteja no mesmo quadro, vamos lá Então a SIDU tem o SparkTrix com as cores novas preto e verde, como vocês estão vendo GTI com as mesmas cores praticamente, pessoal, GTR não vem, né? O GTX 300 Limited com cor nova E o GTR ali que eu falei não vem O TX Triple Black e o PX Triple Black Mas o PX vem com Apex agora Com um pouco mais de fibra de carbono envolvido lá Algumas coisinhas, eu vou falar em outro episódio para vocês Os de esporte a reboque, o Wake, o Wake Pro E os de pesca E o que nós vamos falar aqui, o Adventure Que eu vou entrar agora aqui com vocês Para vocês entenderem Então quando vocês abrem aqui, você já vê de cara um gesto diferente Vocês estão vendo aí que tem esse Wind Shield Que eles chamam aqui embaixo, como vocês estão vendo Turing Wind Shield E eu vou mostrar um vídeo que a SIDU fez E vou fazer uma espécie de um React Só que assim, eu já vi o vídeo Não lembro de saber inteiro Mas boa parte eu assisti Porque sou bem curioso para conhecer, para falar para vocês E tem algumas coisas que não fala no vídeo Que está na especificação técnica que eu vou falar para vocês, tá pessoal? Então, antes de mais nada Se você gosta de gesto esportivo Correr, acelerar e tudo mais Esse não é o gesto para você Agora se você quer fazer longa distância Se aproveitar muito mais Ter mais bagagem Possibilidade de mais conforto para você ir mais longe Esse é o gesto para você Eu sei que tem muita coisa aqui Polêmica Que traz alguns rumores de Ai, não é tão bonito Veja bem Eu acho bonito Mas eu acho que tem que ser funcional E vocês vão entender porquê Bom, aqui uma passada rápida Vem com o Link Explorer Bag Que é uma mala de 100 litros E o Front Bumper Que parece aquele corrimão No dito popular aí Mas ele tem uma função específica para isso Vocês vão entender porquê E porquê que o Wind Shield Não é só uma proteção De água De splash E de vento Vocês vão entender agora aqui Eu vou abrir esse vídeo para vocês verem Já dei uma pulada na introdução Aqui no começo vocês já conseguem ver Que eu vou traduzir um pouco para vocês Pessoal Porque eu entendo que tem muita gente leiga E nem todo mundo pode entender Tudo que ele está falando aqui Então Aqui você já vê lá atrás Que tem acessórios links Em bastante volume aí Então a gente tem a mala ali Em cima do Explorer Pro O que está escrito link É uma mala de 100 litros Impermeável E ali atrás A gente tem um, dois, três, quatro acessórios Que eles colocam um em cima do outro Então essa plataforma Do Fish Pro atrás E ali na frente Uma outra plataforma Que ela é encaixável Por dois, duas peças Que giram para travar E para que seja seguro Te aumenta muito a possibilidade Vamos dar uma olhada aqui Que eles vão falar É o primeiro Sidhu Dedicado para aventuras Para você ir longe Fazer mais Ela não está falando nada técnico Tá pessoal Expande as possibilidades Para aventura Olha só Tem um negócio aqui Que vocês vão ver Que é desse guidão E ele parece muito Com o guidão Do RXPX Só que Tem uma especialidade Aqui Para quem pilota em pé Que é o que ele está fazendo lá Vocês já vão ver Olha quantas bagagens É construído para fazer distância É construído para fazer distância Que eles estão falando Essa parte que ele está falando Que é extra confortável Tem um negócio no banco Que vocês vão entender Ele tem dois centímetros e meio A mais de almofadado Seria para traduzir aí Num termo grosso Para você ficar mais alto E ter mais conforto Olha lá a plataforma A mala de 100 litros Começa tudo com o casco ST3 Que vocês já conhecem É um casco que foi lançado Desde 2018 Eles propagam muito A questão da estabilidade Né pessoal Ali embaixo Da perna dele Onde tem um adesivo Você vê que tem uma espécie De um degrau Quando ele acessa a água Ele traz mais flutuação E atrás Essa plataforma do Fish Pro Diríamos assim Que veio primeiro no Fish Pro Ela aumenta 29 centímetros E ela tem a funcionalidade dela Quando está parado Por que? Aquilo faz flutuar mais Então quando você põe peso Ele flutua mais Perceberam a altura do guidão? Quem é esperto Aí já sacou O que tem nesse guidão Aí de diferente Para pilotar O motor 170 cavalos Rotax Três cilindros 1630 Aspirado O tanque Sim pessoal O tanque tem 70 litros De capacidade Que nem os anteriores Porém Você tem cinco possibilidades Lá atrás De colocar combustível Então Já melhora Nessa questão De distância Ela está falando Claro que a gente pensou Na questão do conforto Aí ó É aí que eu quero mostrar Dá uma olhada Na altura do banco Vocês estão percebendo Ali ó Aqui tem dois centímetros e meio A mais de altura Para você Ter mais conforto Ele vai aparecer mais aqui ó Olha só Os knee pads Né? E bom Antes Eu quero falar aqui O banco Dá uma olhada no banco Aqui em cima Olha a altura dele Onde está o RR Do Explorer Ele tem dois centímetros e meio A mais de altura Para que você tenha mais conforto Ali Para você poder pilotar mais alto Também Tá? Enxergar mais Isso é o que está Que promove E o teste a gente faz na água Como vocês sabem E aqui o Ergolock Pessoal Que é usado no RXTX Vem nesse jet Para que você tenha mais conforto Com as pernas fechadas Né? E Deve ser um jet muito confortável Para a longa distância A experiência que eu tenho É porque Coloca aí na tela Editor A nossa expedição Que a gente fez De Floripa Até Guarujá Na Jet Lounge E foi o Fish Pro O Fish Pro Ele não vem com esses Knee pads Né? Que é onde é o Ergolock Com certeza Seria muito mais confortável Se tivesse Agora tem um Na sacada do guidão Aqui que não tem o Fish Pro Que isso é demais Olha lá Primeira forma De você mexer o guidão Essa é a sacada do guidão E olha a segunda forma Agora Puxa ele para cima Olha lá E quando puxa para cima O teu braço não fica esticado Você não mata toda essa musculatura Você fica mais relaxado Você praticamente Só fica com a mão solta E pilotando Então você consegue Economizar energia Ela está falando Na área do handlebar Do guidão Você tem a possibilidade De olha isso Que legal galera Manoplas aquecidas E ela tem Cinco seletores De temperatura Que vem como Isso é vendido Separado Não vem com o Jet Tá pessoal Agora ele está falando Dessa parte da frente Que é o vidro Todo mundo pensou Que é um vidro O Jet Tão bonito Mas está funcional Será que vai ser bom Isso Então o propósito Que ele vai falar Aqui agora Não é só Para vento E também A água O splash Ele sai Ele sai Ele sai se precisar Então não é sempre Que você precisa andar Com ele Ele cria uma bolha Pelo piloto Que tem o vento 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 Água E tem uma outra coisa Que ele fala aqui Que é muito tempo Com a pressão do vento Né Então você tira Esse barulho Que tem do vento Que com muito tempo Pode incomodar E você tem possibilidade Ainda de Claro Que Uma propaganda Mas É Que eu prefiro Tá De escutar muito mais O som O som não está muito claro Aqui se vem com ele Ou não Porque a foto Que está no site Da SIDU Está sem o som E aqui No vídeo Está com o som Tomara que a SIDU Traga com o som Já Porque a experiência Para a longa distância Com o som É inigualável Né Olha lá Olha o que que ela faz Tá vendo E outra coisa Vocês já perceberam Que o painel é digital Né Igual do 300 Ela está falando Que também Quando você Pilota Em águas abertas Em águas mais mexidas Ele tira E protege Do splate E essa é uma outra Diferença Por exemplo Se você estiver andando No frio Ele corta o vento E isso te ajuda A te manter Mais quente Também E mais Warm and dry Mais quente Né E mais seco Que a longa distância Quanto mais molhado Você tiver O vento tem o efeito De te deixar Com mais frio Olha lá Ele fala Tira a pressão Do vento E do barulho Então você consegue Entender melhor Cara Tem muita coisa Gente E a Sidon Lifestyle Ela é perfeita Né galera Ela mostra Muito o lifestyle O estilo de vida É muito levado Internamente Na fábrica E olha essa mala Vocês vão ver Que essa mala De 100 litros Ela tem alça Para carregar Com mochila Olha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acessórios links Instalados Acho que essa E a próxima Take Mostra muito O que é O Explorer Pro Então você tem Um tanque de combustível Uma mala Para colocar Algumas coisas Que ela é Veda Dois acessórios Duas caixas Para você colocar O acessório Uma em cima Da outra Na frente Você tem A mala De 100 litros E lá do lado Esquerdo Você tem O cooler De 20 litros Tem um segredinho Aqui Que Eu não sei Se eles falaram No lançamento Ou não Mas está vendo Toda essa plataforma Ela aguenta 100 quilos Fora Lá na frente Que você tem Mais 96 litros De capacidade De bagagem Então Pensa O quanto você consegue Carregar as coisas Olha lá Ele fecha E trava a plataforma Olha aí Uma representação Grande Você consegue Colocar tudo Menos O Cooler do Fish Pro Se você colocar O cooler do Fish Pro Claro que ele vai Ocupar um grande espaço Mas Todos os outros Tirando aquele cooler Grandão da esquerda Todos os outros Cabem em cima E são encaixáveis 1, 2, 3, 4, 5 encaixes Fora O que você põe O que é anexado Acima Então você põe um tanque De polistível E acima Você anexa um outro Tem muitas opções E muitas opções Atrás Pessoal Vocês viram assim A plataforma É igual O do Fish Pro Só que o que muda Onde está a mão direita Dele Então lá atrás Pessoal Vocês tem a possibilidade De ter Três opções De encaixar o link Onde tem a plataforma Ali atrás Então Ele não tem Não é só O Fish Pro Por exemplo Por que que eu estou falando Não são jet comparáveis Mas com certeza Na cabeça do consumidor Fala Ah igual o Fish Pro Não, não é Então ali atrás Você tem uma No meio E na direita A opção de colocar Fora Ali em cima Onde está A mão esquerda dele A plataforma Que você pode colocar Três Um Dois Três Ou Um assim Um assim E o outro assim Entenderam? Tem inúmeras possibilidades De você carregar bagagem É o que ele está falando Quando você está com full load Quando você está Totalmente carregado A plataforma lá atrás Ela vai fazer um efeito De flutuabilidade maior Olha aí Aí tem Quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Fora que leva Mais dois passageiros A mala A mala de 100 litros Você pode carregar Ela como mochila E ela é impermeável Cabe coisa aí Dentro dessa mala Ela está falando Ela está falando que ela gosta De deixar todas as coisas dela Muito bem organizadas Então assim Além de lá atrás Você tem a possibilidade De colocar todas aquelas bagagens Você tem 96 litros lá na frente Uma coisa aqui Novidade Vocês estão percebendo que Na frente da mão esquerda dela Aqui ó É onde você coloca a chave O guidão é diferente Então você encaixa a chave aqui ó Painelzão digital E isso daqui Eu não sei se você já falei Mas esse wind shield aqui Esse wind O vidro aqui Ele sai galera ó Então você não precisa Sempre estar usando ele É, 25 gallons É 96 litros Mais ou menos Aí pra você colocar As coisas na frente Ó, porta-copos Olha lá Se você quer manter As suas coisas organizadas Você pode ter esses Acessórios Que são de 10, 20 E de 30 litros Olha lá É super rápido E você encaixa Um em cima do outro Tá vendo ó É galera Pra quem gosta de longe Demais Demais Se doces superou com isso É uma marca Que escuta muito O consumidor né O Fish Pro Trophy Ele veio Porque tinha muito feedback Que o O pescador Queria ficar No banquinho E tal Olha aí Ele vai falar agora Sobre o IDF Que é o que tira A sujeira Da turbina Então Você aperta o botão Desliga o jet Aperta o botão O motor elétrico Faz os hélices Girar ao contrário E tira aquele Tira aquele debrito Que tá Tô traduzindo aqui A sujeira Detrito Que tá ali dentro É o foot wraps Acho que ela falou Bom Bom Isso daí É muito importante E no Fish Pro Que a gente usou Você tem Pra embarcar Desembarcar Pra manobrar Também Eles falam No docking Na manobra Mas O momento mais importante Ali Que a gente viu É esse embarque Desembarque Ele é bem Aderente Né Pro De pesca É mais pro pescador Fica com o pé Mas isso é muito Interessante Também Pra um jet De longa distância A gente vai falar Ó Eu vou falar um negócio Dá pra dormir Em cima desse jet Hein galera Ó Esse é o ups Pros doidos De plantão Dá pra montar Uma barraca Nesse jet Dá pra dormir Nele Olha só E dorme quentinho Ainda ó Esse deck Desse tamanho Dele Ah Olha lá Pra que serve O front bumper Né O bumper Da frente Lá Eles Eles Estão divulgando Como facilidade Pra você Puxar Né Empurrar Normalmente Quando você tá Fazendo longa distância Você tá Consumindo Muita energia Então quando você Precisa de coisa Se te facilite A vida Né A expedição Que a gente fez A gente ficava o dia inteiro Plotando Então você cansa Com isso E isso daí Traz a facilidade De você puxar E de empurrar E de empurrar Também Ele fica A um ponto Mais alto Ali embaixo No para-choque Dianteiro Diríamos assim Do Sidur Do casco ST3 Você tem Dois lugares Pra pegar Mas você agacha Muito Aí ó Você tá vendo Ele tá com a coluna Eretta Dá pra ver Que é bem proposital Pra entender Que é Pra ter mais Pra você não Consumir Pra ser fácil Né galera Ele tá falando Sabe o que é o melhor Que você ter Pra saber Onde você tá E pra onde você tá indo Que aí Ele já vem No Fish Pro Que é o Garmin Que vem com Fish Finder E olha lá A esquerda O painelzão digital Olha lá Tá vendo galera Ah Touchscreen Mostrou aqui Que é touchscreen Vocês viram O do Fish Pro Que a gente andou Não era Olha lá Bem melhor Tem que ver Só um olhado As possibilidades De aventura Nesse novo Seguro É Realmente Tem muita coisa Ela fala Tá visível Pra você visitar O site E tal Então assim Considerações finais Galera O que eu acho Desse modelo Ele veio Pra mudar Muita coisa Né Eu sei que eu uso Muito essa frase Mas assim Ele vai trazer Uma tendência nova Porque A gente já faz isso E já faz com jets Que não são Pra expedição E muita gente Transforma Amarra As coisas Atrás Porque as plataformas Já são maiores Né Desde 2015 Pra cá Já são maiores Agora Além de elas serem maiores Você tem duas possibilidades Que você coloca A plataforma da frente E tem encaixe atrás Fora Todo O Bagageiro Ali Diríamos assim Que você tem lá na frente De 96 litros De capacidade Ou seja Inúmeras possibilidades Eu não sei se eu falei aqui Mas muita gente Tá achando que eles Aumentaram a capacidade Do tanque Não É o mesmo tanque De 70 litros Porém Você tem mais possibilidade De colocar combustível Atrás Que é o acessório Original deles Pra você Poder ir mais longe Então Olha só Eu quero ver na água E dessa vez Né Sidu A gente vai ter que ficar Alguns dias Com o jet Porque não dá pra testar Um jet desse Um dia só Porque tem que mostrar A razão dele Mesmo Ir longe E tudo mais Olha Eu gostei tanto Desse jet Que até dormiria Desse jet Então Vou mandar uma barraca Aqui galera Tive uma ideia Muito show O jet E Não vejo a hora De chegar E de testar Dessa vez Testar Muito mais longe Né Levar ele pra outros lugares E é isso aí pessoal Um episódio dedicado Para o Explorer Espero que vocês tenham curtido E o próximo Vocês vão curtir também Beijo no coração de vocês Muito obrigado Por toda a audiência E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto